Olá, cinco dias depois, dando sequência aos vídeos falando a respeito da minha vida, da luta para vencer um câncer, cinco dias depois então de receber um telefonema do Dr. Marcos, que é o meu gastro, eu estive então ali no consultório, estava ali sentado, aguardando a minha vez, batia uma ansiedade assim muito grande em estar ali diante do médico, não vou dizer que estava ali tranquilo, não, o coração estava bem acelerado e de repente ele apareceu lá na porta e falou, Jesus, vamos lá, eu entrei, cumprimentei o Dr. Marcos e ele pediu os exames e ele deve ter percebido que eu estava bem ansioso, estava ali com a minha esposa do meu lado e ele começou a olhar os exames, a fazer comparações também no seu computador com os exames anteriores, olhava para mim e olhava para minha esposa e na minha mente eu sinto que eu ficava pensando, isso não é hora de ficar só olhando, olhando, eu quero saber o que está acontecendo, mas ele é muito cauteloso, fez todas as comparações, observou tudo o que estava escrito, olhou os exames com bastante cuidado e depois então falou, Jesus, precisamos conversar, o exame deu-se um problema muito sério, mas nós ainda vamos ter que fazer outros exames para ver qual o procedimento que nós vamos adotar para a sua cura, trata-se de um câncer de estômago, eu ainda preciso de mais alguns exames que eu vou estar solicitando para saber como que vai ser esse tratamento, se vamos precisar operar, se não vamos operar, se vamos fazer simplesmente quimioterapia, não é o suficiente esses exames, mas eu quero que você saiba que é um câncer e precisamos agir de maneira rápida e eu quero então que você faça mais alguns exames e me traga o mais rápido possível para que eu possa fazer uma análise e depois então nós vamos chegar juntos a uma conclusão. Ele olhou bem para mim e disse, olha eu quero que você pense o seguinte, gente, esta é a minha especialidade, câncer de estômago, tudo que eu passar para você daqui para frente, pode ficar tranquilo que eu estou sabendo o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, é minha especialidade, me especializei nessa área de câncer de estômago e o melhor que puder ser feito, então nós vamos fazer para que você possa recuperar a sua saúde, mas nós vamos precisar aí desse tempo de fazermos esses exames e assim que você tiver, então você traga os exames para nós analisarmos juntos. Depois, nós nos despedimos, ele percebeu que eu fiquei bem assustado e saímos, a minha esposa e eu saímos ali do consultório, descemos, descemos o elevador quieto e ela ficava segurando a minha mão e depois entramos lá no carro e saí dali do consultório, do local e na rua eu ficava com o olhar paralisado, sem saber o que pensar, o que fazer e a minha esposa ficava me tocando para que eu pudesse ter calma e de repente comecei a chorar normal numa situação dessa e ela esteve ali me consolando e nós viemos então para casa, imediatamente eu já liguei para marcar os próximos exames e eu vou estar relatando no próximo vídeo então a respeito desses exames aí, o retorno ali ao médico, como que foi isso e quais os procedimentos a partir daquele momento. Me ajude a divulgar esses vídeos que eu vou estar falando coisas bastante interessantes com relação a essa doença, os procedimentos, como que é possível fazer alguma coisa para amenizar a dor, a ansiedade, a angústia. Vou estar colocando aí alguns vídeos bastante interessantes dessa minha experiência. Esses primeiros vídeos aqui, talvez sejam bem fortes esse momento assim de você entender tudo isso que está acontecendo, mas depois eu vou estar dando detalhes como que foi essa minha superação a partir do momento que estava definido, qual o caminho que eu deveria buscar para alcançar então a minha cura. Me ajude a divulgar esses vídeos, peço para que as pessoas se filiem aí ao meu canal, façam a inscrição, aperte no sininho que eu estarei enviando os próximos vídeos aí. Me ajude a fazer essa divulgação para ajudar as pessoas. Um abraço para você. Um abraço para você.